Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Vamos de notícias aqui no canal. Júnior Piana faz grande reflexão e Joyce Tainá tem música derrubada aqui no YouTube. Vem entender este caso. Mas antes de eu ir ao assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, a banda 3x4 do meu parceiro Hélito Ferreira lançou música nova de trabalho com o meu parceiro Josué Bondi Faixa. Um piseiro muito top. Vocês que gostam do piseiro, como vocês sabem, o piseiro está em alta. Ele lançou essa música lá no aplicativo do YouTube e em algumas plataformas digitais. E ele deixou um recadinho aqui para vocês. Eu vou mostrar e também vou deixar o link da música na descrição para vocês ir lá e baixar porque vale muito a pena e a música é muito top. Vamos ver. Pois é rapaziada, como vocês viram aí, a música é muito top, top, top mesmo. Estou gostando pra caramba e assim, eu conto muito com a ajuda de vocês para ir lá no aplicativo do sua música e baixar porque vale muito a pena, como eu falei anteriormente. Rapaziada, a cantora Joyce Tainá usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram para avisar a todos os seus fãs que o videoclipe da música Destruiu Nosso Amor foi retirado aqui do YouTube. Ou seja, derrubaram este videoclipe dela. Eu vim aqui no YouTube atrás e encontrei em outro canal, mas eu não sei o porquê só derrubaram do canal dela. Mas enfim, como vocês sabem, ela está lançando um projeto novo aí, um projeto em DVD com inúmeras participações entre as participações de Eric Lander e também essa música Destruiu Nosso Amor era um feed com a cantora Tati Guel. Mas enfim, ela deixou este vídeo e eu vou mostrar aqui para vocês. A gente já estava gravando aqui, não estava nem por dentro de tudo que está acontecendo, mas como vocês viram aí, o vídeo caiu da música Destruiu Nosso Amor. E infelizmente, estamos tentando resolver. Caso a gente não consiga, não se preocupe, porque em breve eu e a Tati faremos uma música inédita, eu e ela, tá? E o nosso DVD vai ter muitas outras músicas aí também para lançar. Então não se preocupem não, tá? Que essa ninguém derruba. Mãos, eu quero agradecer a todas as mensagens, viu, que eu estou recebendo aqui. Meus fãs, amo muito vocês. Não se preocupem não, que vai ter muito mais sucesso aí para a gente curtir. Esse DVD está incrível. Não se preocupem não. Como vocês, tá? Pois é, rapaziada, eu não sei o que foi que aconteceu aí para derrubarem a música dela. Não sei se ela é uma das compositoras. Vale a pena lembrar que ela já tinha trabalhado essa música antes. Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham que supostamente aconteceu. E a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês é sobre o Júnior Viana. Júnior Viana fez uma reflexão assim muito interessante lá no seu Instagram. E eu resolvi mostrar esse vídeo aqui para vocês, velho. Vamos ver. Bora, galera, bom dia. Galera, eu fiz uma observação. Não sei se vocês vão concordar comigo nessa minha observação. Na Bliber diz que no final dos tempos todo mundo ia usar um chip. A gente ia usar um chip da mão ou na testa. E essa semana eu estava pensando. E eu pensei. Esse chip a gente já usa faz tempo. E o chip está na nossa mão. Esse celular aqui, ó. Eu estou gravando esse vídeo para vocês. Hoje, ninguém vive mais sem um celular. A gente usa o celular para tudo. Para a conta, pagar a conta. Para poder falar com a família que está longe. Fazer essas videochamadas. Então, eu acabei de crer que o chip que diz na Bíblia Sagrada que a gente usar no final dos tempos é o celular. O que vocês acham aí? Vocês acham que eu estou ficando doido? Ou eu tenho razão? Porque você vê, ó. Que hoje o povo é muito viciado em celular. Às vezes você vai jantar. Aí está todo mundo na mesa, mexendo no celular e não tem conversa, não tem mais nada. Às vezes você vai visitar um parente longe. E quando chega lá, qual é a sua preocupação? Ei, tem Wi-Fi? Aqui pega internet. Quer dizer, você passa muito tempo sem ver um familiar. E quando chega, você vai ficar preocupado com porra de Wi-Fi. Com um negócio de internet. Então, por isso que eu digo a vocês que o celular, ele está, está tipo assim, está virando a cabeça da gente. A gente está deixando de fazer as coisas que a gente realmente gosta para poder estar cutucando a internet. Então, Paloma, você acha que o celular é o chip que diz no final dos tempos? Ou eu estou errado? Está certo, você está certo. Só porque eu estou gravando o vídeo, ela está dizendo que eu estou certo, negado. Mas, veja aí, veja aí vocês aí, comenta aí se vocês acham que eu estou certo. Se essa minha observação está certa. Se não tiver, vocês podem comentar também. E digo o que vocês acham. Eu não sou muito entendido. É apenas um pensamento meu. Desculpe alguém aí que realmente entende da Bíblia Sagrada mais do que eu. Eu apenas sou um cara que sou muito apegado com Deus. Mas eu sei que tem muita gente que estuda a Bíblia e entende mais do que a gente. Eu fiz essa observação de coração. Então, estamos juntos aí. E abraço, do Viana. Pois é, rapaziada. Vocês viram aí, Juninho e Viana fazendo a reflexão. O que vocês acham aí de celular? Vocês também são assim. Gostam de estar mexendo no celular quando vai para alguma reunião de amigo, família. Eu mesmo, particularmente, não saio muito do celular, não, velho. Não mentira. Eu sempre, sempre, eu fico, caramba, tem que sair do celular, velho. Mas, é, velho. Eu acho que nos últimos tempos aí, celular, não tem como você viver sem celular, não. Porque o celular virou uma peça muito importante na vida da gente. Mas, enfim, rapaziada, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa notícia de Univiana. Pois é, o seu comentário era muito importante. Tamo junto e eu espero vocês no próximo vídeo. É nóis.